Bom dia galera Pra vocês pode parecer que não Mas pra mim sim Eu fiquei já dois dias sem gravar Faço o mesmo esquema do NobGamer Do canal lá do Stark E vários outros canais que gravam Esses jogos de Pokemon Faz essas gameplay Grava antecipado assim Aí depois só vai postando Aí tem uns que faz live E depois É posta Ou um Dodro Mas eu prefiro fazer desse jeito Aqui Que aí já deve ser adiantado e vou passando Pra vocês né Mas como eu falei né É Que como eu tava falando pra vocês Vocês querem que eu pego Pokemon Alguma coisa Ninguém tá comentando se quisesse ou não Eu acabei fazendo isso pra Adiantar né Mas nas futuras séries Vocês querem escolher Pokemon Vamos deixar seus nomes Vocês deixem aqui nessa série Que quando eu fazer a próxima Eu já deixo o nome de vocês É bom gravar antecipado Que já deixa bonitinha E o Youtube vai postando os vídeos Aí esses dois dias eu não consegui gravar Vem dia 25 de Março Vem dia 25 de Março Aí vamos estar gravando aqui As duas últimas partes Se eu não estiver enganado Essa aqui Até esqueci pessoal Deixa eu ver A décima parte Que a gente vai lá atrás da velha Derrotar ela de novo Aí derrotamos a velha Aí a gente vai Salvar o mundo Red Gigas não vai se acordar Nem Red Rise Red Steel vão embora Aí depois que a gente fazer isso É... A gente fazer isso aí Aí vai só ter a Liga Pokemon Aí a Liga Ou mais um Fósfor Ah não pensei que era um Fósfor Vamos lá pessoal Deixa eu ver se ainda tem Max Repel A gente vai ficar um ano Pra derrotar O bagulho Não, peraí tô na Pokebola Cadê? O Max Repel Max Repel Aqui ó 100 Que Perseco eu usei Ah eu usei Só a gente vai ficar aqui E não vai sair do lugar Aí então É... Como eu falei pra vocês Só falta isso Depois nós Passar daqui Derrotar os... 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 Titã Ou os Regis Como você preferir Aí nós vamos chegar Na Liga Pokemon Ne? Porque é por aqui pessoal Agora eu não sei qual é o caminho Tem que ir Aí pra Liga Pokemon Você sabe né Você tem que usar tudo E é... Eu só não vou precisar do Fly Incrivelmente não precisamos do Fly sempre precisa de fly no jogo nessa aqui não precisamos do fly então se eu precisar depois na liga pokémon é pra chegar pra minha casa direto aí eu vou lá e pego qualquer pokémon e uso fly já peguei um dodor eu acho que ele aprende o fly né se eu não aprender aí eu to lascado que eu vou ter que ficar rodeando esse lugar aqui ver se acha um voador mas não é possível deve ter alguém que alguém que tenha alguém que tenha assim algum pokémon aqui com lotador não pode ser ver não é possível tem que ter ver voador voador sempre tem espero que eu ache se eu não achar aí lascou pra voltar isso tudo a pé na sola não da porque eu não peguei aqueles da rota lá porque era tudo repetido tudo que eu pegava no avanço eu não tem graça de ficar pegando a mesma coisa do mesma coisa do é do zone nem sei porque eu fico descendo isso tudo se os bagulho acho que ta aqui em cima era em perpontion ai descendo em vão pera ai quem é que ta com bagulho eu nem lembro o meu deus pera ai é no pokémon calma ai o ramper não me abordou foda aqui pra você saber onde é que tem que ir aqui ó aqui é só pegar pokebola e achar a berry aqui não tem nada pera ai oh meu deus a gente desce aqui aqui não tem nada aqui pera ai pra descer ou pra subir nesse bagulho pera ai pera ai aqui eu já vi aqui eu vou descer lá blá 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 aqui mesmo pra baixo é o menino do fogo night shield vamos ver se tira né tem que ir com meus outros pokémon os outros ta muito baixo como eu to usando a blaze cosite lá na blaze tosite lá no outro é bastos se eu tirar fica sem a mega solução vou ter que tirar depois senão ele não upa aqui é o meu tortel e qualquer coisa eu upo ele em off lá não tem problema não vou upando esse bichinho aqui pra chegar perto do nível do tortel ai os outros e depois eu upo o outro em off lá ta pera ai vamos vamos pra cá primeiro pra ver se tem alguma oi meu lá vai o cara me abordar vê batalha final já to até vendo sabia Bernardo querendo me abordar na batalha final ta ai já me lascou que vou fazer dano ali com esse aqui colocar o esquadrinho colocar o esquadrinho que eu não quero tomar já um golpe forte ta hein não esse esquadrinho tem algum golpe pra derrotar ele aqui rockline viu falei super efetivo por isso que eu não queria colocar logo de cara que eu queria colocar outro pra morrer que eu sabia que ia levar uma uma golpada que se eu mesmo se não tivesse efetivo em outro ia levar uma uma golpadaça e já era ai eu tinha que fazer isso desculpa mas saco que você usou de fogo hum ah mas vai o hitquake que já ele só atacar primeiro eu ganho eita masqueira ah mas tem problema não sobreviveu tchau moferno infernape seja lá o que for né infernape né ai ta usando levitate né na mão no crush nele mais um crush mais um crush ela é de grama né se ta usando left thorn ah mas vamos lá metendo bralão nele morreu a lacrosse continuar com o nosso ataque crush né se ele não fizesse safadeza né mas fez tem problema não a gente vai lá e pinga ali do mesmo jeito novo termo seu queridão gig highlight e o bestão aqui não troca né vou colocar o blastos iron defense waterpossess vamos de waterpossess para ver waterpossess tirou metade iron defense mais um waterpossess mais um waterpossess na fuça derrotamos pera ai eu aperto rápido pessoal ai eu nem vejo quem ele chamou bite ai ele flinchamos mais um bite flinch ai ele flinchou mais um bite flincham não 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 flinchou mas ficou com sangue e pouco mas vai usar full restore né não opa flinchamos já era ah eles derrotamos quer dizer não flinchou de saber vai usar o mega altar eu tenho quase certeza que esse dele ai vai ter a mega evolução valei é para me lascar olha olha tross dá uma descargaça nele ai descargar caraca vei tem que reviver alguém ai vei acho que não vão ganhar não quem é que vai ganhar desse bicho eu vou reviver o meu torteira eu vou dar save game eu vou dar save game eu vou dar save game não sei se a florete vai aguentar ou não ai vamos mandar ela ela que devia aguentar mas eu não sei se ela vai evoluir para a flogers se ela evoluir já passou na hora de evoluir se não a gente vai ficar só perdendo ai a emmon blast também esse é para ter a emmon blast mas é dragão meu filho ai o florete detonou finalmente e com os ruines é eu sei que eu tenho que cair o cabeção ta vendo que eu to subindo ai ai você vê e me aborda me atrapalha ainda que é que é escolhendo o lugar que eu vou ir né o cabeçudo não fez eu só gastar meus revives depois nem comprei nada nas lojas cacetão não faz eu gastar meus revives agora e depois eu vou voltar não vou passar liga pokémon agora né pessoal esse vídeo aqui é só para ver os giga depois nós compro os itens ai eu faço fazer esse off ai depois vai aparecer no lugar de novo vai aparecer no lugar de novo vai precisar de item que eu não sei como é vitória road que depende né tem tem lugar que a vitória road é muito fácil tem outros lugares que é difícil ai vai depender se voar algo do fire red é fácil é fácil assim que a gente já sabe o que tem que fazer já sabe o que tem que ir ai torna fácil mas antigamente não era fácil não quando você não sabe agora se for um milhão de vezes ai você sabe como é você sabe que é fácil agora essa aqui se for totalmente diferente como é o jogo ai apelando ai eu vou me lascar lascar bonito né então como eu não sei aonde é tem que ir tem que fazer tem que ir bem preparadão para não me lascar mas pelo visto é aqui que eu tenho que ir ó cheio o rosto e o fóssil indo pra cá hmm tem uma pokeball ali mas pera ai como é que eu vou pegar aquela lá se não da pra sair aqui hum eu acho que é o rock incline tem que abordar essa mulher que eu quero ver que aquele item o fogo que você queria atrás de todos os itens é isso não tinha necessidade dessa batalha ai vocês viram o que aconteceu né vai descer para pegar o item ó certo você vai atacar duas vezes seguidas né muito obrigado espertão ai voeu do mesmo jeito eu falei se não tem lugar para ir é o rock incline é tudo isso para pegar o max repel que brilhante eu gastar um em por ponte pegar o max repel que eu já estou rodado né tem que enfrentar a mulher do mesmo jeito tava lá esperando para me abordar será que esse ataque faz alguma coisa bom não é super efetivo mas tira bastante ah ah soubesse que fogo ganhava disso que não é esse pokemon não é fada não é não era de planta eu não acho que é de aço né não é fada não é por isso que é super efetivo se eu soubesse eu já tinha dado esse igual passo nela mas já foi agora flammer buster derrotamos a arbok com a ultima slowkin se eu atacar primeiro será que eu ganho ai não velho toma ai vamos lá né será que não tem nenhum golpe só tem essa descarga velho deixa eu olhar no ATMs assim só eu to achando muito fraco só tem descarga não ganhava nenhum golpe ai meu deus eu odeio quando eu fico saindo sem querer pera ai só gastando revive em perponte que acabou super pontion mas super pontion também eu tinha que gastar um monte então tanto faz deixa eu gravar aqui porque tinha melhorado o bug mas nunca sabe vai que volte ta vamos lá calmito blá 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 thunderwave rush grush adcraik eu já tenho lopshoi shockwave blondbong tchau sting hong bug só tem shockwave deixa eu ver quanto é que ta o descarga lá a descarga tira mais do que o shockwave não adianta eu por é que esperar ver se ele se ele aprende se ele aprende algo melhor que esse aqui ta muito fraco não aqui não tem nada né só pra cá só pra cá peraí é aqui mesmo a mulher vai me abordar não rock incline aqui é mais um hyperpuntion pronto peguei na iconstance tal uma das ultimas cidades eu vou que se tiver algum inter eu vou comprar que nós precisamos de um hyperpuntion né que agora a outra não funciona mais max full restore nós tem pegar pessoal uns 10 full restore sempre é bom né e nove revival que a gente acabou depois eu compro mais coisa que a gente vai ganhar mais dinheiro deixa eu aproveitar pra dar uma olhada no mapa rapidinho bag não eu quero o mapa ta vendo nós ta aqui ta vendo pessoal chegamos na cidade tem que ir na vitório road aqui nós vai ter que ir pra cá igs vale e uau e chegar aqui em algum templo aqui acho que é aqui do lado que a gente tem que ir ta vendo igs vale alguma coisa assim mas se a gente quiser ir pra liga pokemon a gente sobe pra cima deixa eu dar uma olhada no terreno ai liga pokemon deixa eu ver se a gente ganhou o temer waterfall nem lembro pessoal você ainda não ganhou não ta vendo só falta o temer waterfall nós não ganhamos então com certeza a gente vai ganhar o temer waterfall aqui fazer a ultima missão ai aqui que a gente vai ganhar a gente vai subir e ir pra liga pokemon vamos dar uma exploradinha rápida aqui na cidade recuperar os pokemon ver o que que tem aqui e prosseguir viagem porque pera ai que que ele falou se eu quiser se eu quiser lutar com ele tem que ter um locário na minha parte eu não vou querer lutar não queridão aqui as ruina aqui as ruina vi certinho onde a gente tem que ir aqui é um vale de ruina fizeram a cidade perto das ruinas e ai a gente tem que explorar aqui e ai a gente tem que explorar aqui pra poder ir o que que faz aqui ah aquele bagulho de coverstone de charger blá 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 é uma firestone aqui com as firestone aquele mesmo esquema é aquele mesmo esquema você faz isso e você vem cada cidade vai ter isso ai ai rave 12 agora eu tenho 12 eu olho aqui ó eu tenho 12 red cheaters que o red eu tenho mais do que blue eu posso prender indra canhão blast bomb e fryplums deixa eu falar aqui pra você esses golpes mais forte do tipo igual blast bomb de fogo mais de plant de planta e hidrocanion de água né do blastoise se eu fosse usar no tortell se eu quisesse usar eu ia usar o frange prince nele que era iniciar ele a plant agora tem também o blast bomb que é de fogo né podia usar no lamper mas se só for pra iniciar ele não pera ai se não for pra iniciar ele não aprende e também eu posso conseguir também o dracometror é um golpe dragão muito legal vou pegar o hidrocanion que é pro meu blastoise né vou usar nele ai que o hidrocanion é muito bom só tem 90 é ruim precisão cai bastante mas fica melhor do que esses outros ataques ai vou tirar o waterpuss vou colocar o hidrocanion tem chance de errar né mas vamos ai que o hidrocanion é muito forte tá aqui aqui não tem mais nada ou tem ainda tem esse carinha ai 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 olha o cara me abordando ai eu tinha que fazer alguma história antes não tinha como entrar na ruina ainda bem que eu fui aqui então esse professor vai abordar um eu ia falar comigo o Herschel lembra lá o Herschel de Theoking Dead né pra quem assiste pera ai vai devagar meu pera pera no NERADOS no NERADOS no NERADOS no NERADOS vai balançando ai la vai pimba 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 pera ai agora Yoke Ruins E que que é isso aqui Será que eu quero achar um pokémon Ah aqui é só Vamos achar um Lab Stone Não tem nada então Se você acha só um Lab Stone Se quiser evoluir Oitando olha A lasqueira que eu desci Espera ai Eu quero entrar aqui O que é É aqui Opa Aquele que eu estou bugado aqui pessoal Onde é que eu volto Ah interessante Você entra aqui Pimba Pimba e vai Será que tem pokémon aqui por isso que a gente tem que entrar Acho que é Então não é aqui pra gente ir A gente tem que ir aqui Opa Pera ai Oh meu Deus Pera ai Mais uma O que é que tem aqui Spell Tig Mexa Repel Olha o gordão me abordando Olha o gordão cheio de paixão O que é que tem que ir A gente Opa Vai tomar um Famy Basque Na cara na cara na cara Deixa eu ver pessoal Se eu conseguir trocar por Restless Se eu irá Eu quero Tem chance de errar Mas se vê que o golpe é forte Mas como foi eu falei Pode errar 150 de power, mas pode errar se você não errar, você viu quase matei na hora com hit e kill yoga não é efetivo contra metal, mas quase ganhei no hit e kill surf se você ver o poder do hidrocanion ó mais um fossil tô achando todos fácil, que já é o segundo que eu acho aqui deve ter 3, um total, depois tem que ir pra casa do professor reviver ai não vai funcionar né não funcionou pra você que não funcionar tá bom então dá pra lutar com o bicho vixi, mas ele tá se buffando todinho se eu não matar ele agora é, se buffa de novo não tem que saber que? off tinha falhado o que que é isso? pera ai tem matinho aqui e tem um pokebola Esse matinho aqui deve ser interessante também Ai droga, eu quase fugi, eu não vi o menino lá Que é um casal, você aborda um e tá com os dois Cadê o... Não, é pra atacar o outro, velho Não? Opa, eu vou com um gabto, eu fiz certo então Que? Pelo menos deixo com um bagulho ai Hidrocanion Aí vou fazer eu gastar mais itens pra variar né Ainda bem que eu comprei uns revivals Sério, mas eu tenho que caminhar muito pessoal Chegar no lugar, por isso que eu falei que esse vídeo aqui só vai ser Ser de um só que vocês viram quando tem que caminhar pra ir Pera ai, se tem uma pedra aqui é pra empurrar isso aqui né Ah, pra empurrar pra gente passar pra... Mas vou dar uma olhada aqui ó Um monte de caverninha vai ser... Ganhar alguma coisa boa aqui Hum, meu deus, pera ai Será que é aqui mesmo? Ah, aqui é onde nós só enfrentar o resgigas lembra Aí você for até o fim Você ganha uma TM Mas acho que não é pecado não que nós já fomos ali Da ginásio Levou a gente Acho que é pra continuar pra lá mesmo Onde é Onde nós colocamos uma pedrinha Mas foi interessante dar uma olhadinha ó Tá vendo? É se eu passar aqui Passa Ué Sério? Passou aqui pra não ter nada? Só troll assim Olha lá Hum, foi Chegou a equipe Rocket no meio É porque é aqui ó A treta Como eu falei não era lá Que a gente já passou Só foi lá pra pegar uma TM mesmo Falei esse vídeo Eu contei a equipe Rocket Os 3 Regis O Titã O Regis O Regis O Regis Steel E o mestre deles né O Regis Steel O Regis Gigas Então são 4 Vai durar bastante Então vai ter que Será que vai ser a parte 10 6 E a Liga Pokemon Na parte 11 Junto com a Victoria Road Aí Como é Não sei se a Victoria Road É diferente Eu quero mostrar pra vocês né Se for Coisinha diferenciada Se a gente conseguir entrar aqui no vídeo Ou entro nela Se for a mesma coisa do FireRed De Pokemon Ruby Aquelas coisas aí Nem mostro Passo ela em off Aí já vamos direto pra Liga Pokemon Se não vai ter 11 ou 12 partes Se mostrar a Victoria Road Ou não Aí nós vê Vamos ver aí pessoal Tá Aí que lasca Peraí Deu alguma coisa Ah só tem um item Vamos lutar na derrotaria rápido mesmo Entendi ó Ele é lutador né O outro também é E o golpe fantasma Funcionou no outro E não funcionou nisso aqui Ou que o outro é normal lutador Pode ser também Não sei Ah não Que isso aqui é normal O outro é só lutador Aí tá certo O outro é só Leco Trolls E o outro é 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 o outro Já já vai pedir Já já tenho certeza Que vai ter interrupção Nós já vamos nos preparar Para as interrupções Pessoal Já se prepara Vocês também Sempre tem no dia de semana vou dar uma descarga aqui no bichano já está o raptor main look não posso escapar da batalha mas para que? não quero escapar mesmo tudo isso para pegar uma max ponte olha o beleza em eu vou botar seguidão mesmo e recuperavam a loucura flame burst quase em eita lasqueira já foi surf 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 só meter no surf né galera já era agora a gente recupera olha que isso é muita doideira ai deixa eu ver e um revive ali no bichinho né? só toma uma porrada e já era o lampor agora dá um hyperponte pro nosso queridão ai já está já está a nível 51 deixar o par até 55 blastoise vai ser o ultimo a upar tem uns que pode upar em off e pegar um nívelzinho depois ele vai mostrar ai mas eu upar só vou mostrar em off mesmo pessoal vou upar em off não vou ficar o pano assim pra vocês verem a única coisa que eu estou na dor de mostrar é só liga pokemon for diferenciado e tal eu mostro se não for passa ela em off e depois eu mostro ela pra vocês é sério acabei de trocar o pokemon você me faz isso roxmash mais um roxmash a gente mata né isso já vamos usar isso aqui mesmo é normal ai levou o bichão escadrou nossa hmb boy ainda da conta do recado nossa nossa mais uma batalha chata ali duas seguidas hein mas pelo menos em dupla as vezes eu não gosto de notar em dupla mas nesses casos é bom que já derrota tudo numa vez não pensei ai ficar se preocupando não 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 mas não mas não Vou gastar revivo né, afinal tem um montão né, posso gastar quando eu quiser, sendo completamente sarcástico aqui, ai vamos lá, ai eu tenho dinheiro a rodo, cadê a super ponte, a super ponte, se for essa porcaria que eu sempre esqueço onde ela fica, aqui causando toda hora, toda hora, olha que injeção de saco, ai é isso, ai agora tem mais lugar por ai, você não sabe para onde vai, desce e sobe, se eu subir aqui para nada né, olha só me dá, aqui pessoal, parece que eu não tinha nada, mas tem, você conversa com essa mulher, ela te dá a Lacanzite, ai se eu tiver a Lacazan, você consegue a mega evolução da Lacazan, e aqui você pode desviar do Rocket, finalmente entrou na ruína certa, não dorme fóssil, ué, quando é que tem que ir então, meu deus, estava com o ultimo Rocket aqui né, pera ai, deixa ver se ele dá, ué, onde é que tem que ir, ué, o mega tem Rocking Climb aqui não, aqui tem, aqui pessoal, mais uma pedra de evolução, a Salamantice, se eu tiver um Salamance, tipo dragão, você pode usar também, vou gravar, agora me perdi aqui pessoal, não sei onde tem que ir, que não tem caminho, aqui a gente fica preso, bom, sobrou aqui, mas aqui não desce, Cacilda aqui, pera ai, fui pro lugar certo, era ali pessoal, você vai pra frente na escada e vira pra esquerda, ai a véia ta lá, nós chega com o nosso rival, aborda a véia, ai tem que derrotar a véia de novo, nossa e isso, um golpe mata na hora, ô gostoso viu, ai já me lasca total, vamos usar um Cartaceo, já era também, assim que você fez comigo, eu fiz com você, só um earthquake, já era, mesmo que abaixe o ataque, você vai deitada, e slupee, aquele bicho que fica voando né, usar o escadril, o Rock Climb né, vai se buffar, vamos de Rock Climb que dá certo, não, vixe, pensei que dava certo, bom, ficou confuso, a gente vai levando ele na porrada mesmo, olha lá, que adianta se buffar, se ficou confuso, eita lasqueira, vamos lá, vamos lá de Rock Climb, não desiste não, Rock Climb, já era, nosso bicho é muito mitoso, agora nossa querida Flash, tem que virar a Flogia, acho que ele tem mais uma evolução que é a Flogia, eita, 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 eu pensei que era dragão, velho, com o Dapion, olha aí as ideias, olha lá as coisas, vai atacar primeiro, desperdício, perdi um pokémon à toa, aqui embaixo inteiro, olha aqui, deixa, olha lá, aqui na luna outra agulha, eita não vemärly, com o Gengar, manda o Gengar, olha lá Ф Не, aquele Águ stickers, tinha que ver na luna área pulida, só que eu vou dar agora, tá, precisando passar de correr, vai ficar levítacos com a luna,igos alternativa, porque o Gengar, manda o ART QA, e senhoraml, ele vai ficar levitando e não vou acertar, quer ver, já estou até vendo, ai acertou, tchau ok que que era fstone nossa, 130 e 90 legal, tempestade mas vou colocar no raiz o leaf fica mais forte que o raiz o leaf ai eu sal a mansão sério bom já que você fez isso vou pôr o revivaço ai pra nossa menininha que morreu floret salve game a salami agora o imperponte ou cadê o imperponte já que ele não quis atacar ai se a gente atacar primeiro ele morre ai vai carregar já era num blast acabou não mais uma e acabou ai esse dragão o copo dragão funciona meio trouxa ai agora ta uma veinha ai não acredito blá 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 ela fez cor e tal e agora vai pro ultimo e agora vai pro ultimo simbolo não sei o que que é anorítica que bicho é esse ai ta ali no mapa ai abriu o salamense dela destruiu o lugar ai a velha entrou lá o professor eixo vem atrás de nós ai na avó ta la de novo fala do rejigas e tal blá 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 ai vai conversando alakazam blá 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 rejigas eidon pierces eidon pierces falou que a gente tem que ir pra eidon pierces pera ai deixa eu só gravar aqui eidon pierces falei que esse vídeo só vai ficar ta de rejigas red rice red steel e red rock e essa velha ai ai outro vídeo é liga pokemon e vitória road e vitória road liga pokemon o vaso vai um é onze e doze e se tiver algum é este ai as vezes da pra pegar os quatro gigas ai eu mostro como pega se não der não tem problema não mas estamos chegando ao fim ai vamos ver agora que lugar chato a gente tem que ir zabeg tomip que ele que falou onde é que ele falou ingnes lá caraca já esqueci o nome do lugar pera ai pessoal se eu não for voto já foi indones widows 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 será que é aqui? tem que pegar tem que pegar três peças do ídolos o que é o que? o cresselia o cresselia o cresselia não pessoal deixa eu ver aqui pra vocês o nome certinho vamos na vamos na lakazan nós vamos nele aí o eliquent tab tromblet tab lilith trab e tamo na rachel rouser pra voltar pra cá ou seja nós tem que ir nesses três lugares agora o cresselia ai que que a gente fazer nós tem que derrotar esse carinha ai nós pega o ídolo que é o caso como é que chama o cara o eliquent ai nós pega a peça do eliquent ai a gente volta pra cá vai lá ai o depois de ter feito isso vai pegar a peça do eliquent ai a gente vai lá volta com vai pra outro lugar lá com a lakazan pega mais uma ai pega mais uma ai depois que a gente juntou todas tem todas não tá faltando mais nenhuma ai nós vamos lá e a sabia que essa mega bom mas não é ai vai lá volta no rachel rouser e ai devolvemos pro bichão e pronto tá pimbado saca ai que ia ter que apelar né sempre apelar que não e com certeza a gente não vai matar né olha aí ai vai lá pausa super ponte eu já era falei eu to já conheço esse jogo safada só levando meus pokémon de boa sem eu poder fazer nada né ai enfim né vocês viram ai pessoal tem como fazer nada ai vocês viram arroba ai que é esse jogo ai enfim né eu sobrou um lamb pet mas tem que atacar de primeira se ele atacar ele ganha ai ganha da outra meu bicho parece que só vai usar pokémon de gelo mesmo ela vai começar a trapaça né é amo trapaça adoro ver vocês não sabe quanto adoro trapaça mas é maravilhoso trapaça é maravilhoso trapaça não vai sobreviver então vou ter que usar em perponte não vai errar não minha filha acho que é 100% de precisão disso aqui é olha o letroes então ai ele aguenta dá a bull ela vai ter que roubar antes né se não roubar não é vocês isso que coisa maravilhosa vão roubar mais muito bom roubar roubar faz bem para a saúde roubar uma maravilha que gostoso que é roubar vão roubar mais e mais tá bom vão roubar até não der mais que roubar uma maravilha quem não gosta de roubar roubar é gostoso faz bem para a saúde vão ficar roubando roubando que é muito bom roubar vocês não sabem o quanto pessoal roubar é bom demais mas ainda fiquei errando filho da mãe né quando fala outra coisa fiquei errando mas faz de propósito errar uma descarga tá tão simples Deus consegue errar Ai, 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 ai Chegando a hora que a gente pede pra um tipo voador Você sendo de elétrico, que coisa maravilhosa Isso é muito bom, um tipo voador Ganhando de você, que coisa linda, que coisa maravilhosa Isso faz todo sentido do mundo, oh yeah Faz todo sentido do mundo, oh yeah Faz todo sentido do mundo, oh yeah Oh, oligos Dan, dan, dan Vamos lá, mestre Bergablastoise, mestre Hidroquênio, por favor Olá, mestre Hidroquênio Esse Nightshard não tá com nada não, vou tirar o Nightshard Finalmente, depois de 10 anos conseguimos derrotar a Selvigame né, se tiver batalha seguida Pronto Pegar uma Idle Peace Dar um Terremoto fecha, a gente volta aqui pro Akazan Vou voltar pra Herschel né, que tem que recuperar meus Pokémon Vão Só nem Besta nem Nada, pra ficar gastando Itens Pronto Acupero que só vão ter batalha difícil Você viu pessoal, se vocês não tiver bem treinado, dá um treininho antes de vir aqui. Você viu que eu sofri pra passar. Agora eu vou na Trangult, pra ver o que que tem lá. E vai fazendo assim, usando o Alakazam, indo pro teleporte, sofrendo bastante, se vocês tiver low level, e nem eu, que a maior hora a gente consegue ganhar. Vamo lá. Os bichos tem pokémon só pelão, pessoal. Xandobal. E aí, Xandobal. Agora sim, já gostei, começamos bem. Tem que prestar atenção nisso, pessoal, tá vendo? Na hora que for trocar, aperta muito rápido, às vezes deixa um pokémon que não vai ter vantagem. Tá vendo? O gol, eu sei que o headquake faz um estrago no bicho, então, já troco pro Torterra. Olha lá, dois headquake e mar, tá vendo? Essa luta foi mais fácil. Essa aqui, às vezes, se complicou que eu apertei muito rápido, né? Se não tivesse apertado, ixi, Mega Evolução, ele vai virar dragão, né? Eu acho, né? Vamo ver. Só pra ter certeza. Olha aí, tá vendo? Olha lá que acontece. Mas, pelo menos, recuperei só ter o Giga Dream. Tá, deixa, não tem problema não, a gente dá pra recuperar isso aí. Vamos de Hidro Canyon. Olha lá, vai começar as interrupções. Eu não falei pra vocês, pessoal. Tem interrupções, desculpa aí, ó, o telefone tocando. Vou descer, vou descer, vou descer, vou descer. Vou descer, vou descer, vou descer, vou descer, vou descer, vou descer. Enfim. Desculpa a interrupção, pessoal. Como eu falei, segunda, sexta é assim. Só sabe domingo que não e olha lá. Então, nem lembro o que a gente tá fazendo. Vamos continuar aqui. O que ele vai usar aí? Drigead? Eu nem sei que bicho é esse. Vamos usar o Hidro Canyon nele já. Tá no bom tamanho. Toma. Olha lá, tá vendo? Hidro Canyon é de pedra esse bicho. Eita, isso aí que precisava que era normal. Será que é normal o pedra? Olha só esse crosshop é pelão do caramba, hein. Tem que chamar o Tortero, hein. Pelo visto, peraí. Deixa eu dar um selfie game aqui, pessoal, rapidinho. Dança das pétalas. Fazer os crosshop é... Dá super efetivo mesmo, é normal. Não super efetivo, como é que fala? Às vezes tira com tudo mesmo, né. Então, aí é normal, né. Mas vamos ver. Aí já teve a interrupção. Aí já voltamos aqui. Tô afim de ficar revendo o Pokémon, não. Vamos ver. Já gravei. Qualquer coisa a gente volta, hein. É verdade. Bull. Ele já usou. Acho que não vai usar o Full Restore de novo, não. Crosshop. Sério. Vai que ele tá agora no fim. Vai perder pro escadril também. Pra sua burrice aguda. É. Olha lá. Aí derrotamos. Será que foi mais fácil? Eu que quis deixar os Pokémon morrer. Se tivesse trocado e tal, não tinha essa necessidade. Mas... Mas de vocês. Dá pra passar sim, pessoal. Com o raw level. Mas aí vai depender de vocês. Aí nós voltamos lá pro Hershel. Sempre volta pro Hershel, pessoal. Pra vocês irem lá e recuperar. Se estiver que nem eu, perdendo um monte de Pokémon e tal, vai. Isso aqui vai ser difícil. Porque você tem que fazer várias missões. Vai levar um vídeo todo. Vai ser um pouco grande. Pessoal, vai contar no fim. Não quero ficar picotando o vídeo, não. Ela já vai logo. Direto fazer tudo. Tem que fazer aquilo. Tá com os titãzão. Aí depois clicou os titã. Falta a Victoria Road. Vou dar uma olhadinha nela nesse vídeo, né. Pra eu recuperar e tal. Se... Se agora... Se ficar muito longe. Eu deixar pro outro vídeo. Eu dou uma olhada em off. Aí... Se... Fora a mesma coisa das outras. Eu falo pra vocês no outro vídeo. Eu chego na Elite 4. Senão eu mostro a Victoria Road. Aí vai ter mais... No mínimo mais... Dois vídeos. Mas eu quero colocar um. Mas se não der, vai ter mais dois. A gente termina isso aqui. Eu pretendo gravar isso aqui hoje. A deixar agendado. Se eu não tiver enganado. Tem vídeo agendado até o dia 31. Aí depois esses vídeos finais saem no dia 1º aí. E no mais tarde até o dia 2 de março, né. Que é o... O próximo de novo. Para desproteger, meu. Que é o... Eu até esqueci. O bicho fica apelando aí. Eu até esqueci o que ia falar. Aí matamos. O... Aí sai esse vídeo programado. E encerra essa série. Nossa aqui do... Do Pokémon Gaia. Aí depois eu vejo como é essa outra série de Pokémon. Se eu vou pra outra anime. Vamos ver aí, pessoal. Olha, sério. Faço isso. Faço isso. Só tá elétrico em um Pokémon de terra. Mas enfim. Recuperarmos. Isso aqui vai ser a mais fácil. Pelo visto. Vamos trocar pro Blastoise. Só perdi um Pokémon. Vai Mega Evoluir pra Mega Egoron. Só que Mega Egoron é Dragão. Já vou de Hydrocanion. Dragão e Pedra que eu digo. A maioria dessas Mega Evoluções o bicho vira Dragão. For Restore. Tem que recarregar. Vão dar Surf. Que às vezes pode errar, né? Acho que agora não erra não. É só atacar. Aí não, né? Surf, velho. Já foi. Já agora. Já estou usando Hydrocanion agora mesmo. Mais um Surf de novo. Já era. Cred ali, o último dele. Faz sentido, né? Recuperar de novo pra Lipid. Aí, tá vendo? Pessoal, o Hydrocanion é muito bom. Mas uma vez ou outra vai errar. Isso aí é normal. Não tem como. Vamos de Earthquake aí. O Gigadream. Tanto faz. Olha, Critou. Lá vai começar a roubar. Daqui a pouco o meu Pokémon ficar errando e eu me machucar. Que quando os caras veem que vai perder. Aí você começa a pelar, né? Pra não perder. Mas não deu certo. Só derrotou um Pokémon meu. Foi o mais fraco de todos. Aí a gente vai lá e... Entra aqui. Pega aí o Don't Piece do Lilipid, né? Recador Alakazam. Tá aqui. Olha, eu sei que eu fico usando esse Max de Repel. Pera aí, pessoal. É isso. Vou tampar o Rush. Calma aí, Rush. Eu converso com você. Já até mudou de posição. Que a gente vai continuar a história. Eu quero dar um Save Game aqui. Mal treteira tudo isso. Perder tempo. Eu não dá. Save Game. Save. Pronto. Agora eu não converso com você. Aí entregamos. Blá, blá, blá. Aí conversa com nós. O que ele mandou pra gente ir? Sempre manda pra gente ir pros lugares, né? Agora já foi direto. É o Ho-Hou, né? Acho que é o Ho-Hou que tá aí. Vamos ver. Aí vai mandar só lá a mensagem dele. Abriu a porta e a gente vai enfrentar a velha pela terceira vez, né? Chega de enfrentar essa velha, velho. Ô, louco. A mulher não cansa de perder pra nós. Deu uma lupadinha, mas está fraca do mesmo jeito. Deixa eu dar um bom nela, então. Aí ela levou o primeiro, né? Como era de se esperar. Ai, ai, nem lembro qual pokémon usei pra matar ele. Vamos usar o Hidrocanion aqui. No Mega Bloss 2. Hidrocanion. Sério, vai ficar com essa apelação do cacete. A derrotando o meu pokémon com um golpe só. Giga Adreno. Randal, só dar o Earthquake nele já era. Aí. Sleepyug, aquele troço voador lá. Mas ela é de pedra, pessoal. Deixa eu tirar uma dúvida. Será que tem dúvida se esse bicho é de pedra, é só fantasma? Espera aí. Então, a gente volta, como eu falei. Ela tem poder. Ela é voadora e deve ser de outro tipo. Esqueci o nome. Vamos ver. Se a Florete resolve. Com o Moonblast. Ela tem que rever outro pokémon. É, não vai dar não. A Florete aí tá fraca. Não, não, não. Pera aí. Eu já sei quem é. É, se não ficar apelando, eu já sei quem, né. Mas. Se ela sabe apelar, né. Não sabe. É, lutar certinho, né. Tem que apelar. Se não apelar, não é você. Olha lá, dá a descarguinha. Aí já era. Voador vai tomar só uma. Tchau. Não, mentira. A melhor mata depois. Acabou agora. Tchau, graça. Self game. Drop on. Caraca. Vamos lá, Torchera. Dar um terremoto nesse bicho aí. Rathquake. Já era. Vapião derrotado. Vem é muito fácil. Só se saber usar os pokémon você derrota ela. E mais um Rathquake. Aí Mega evoluiu. Vai tomar Rathquake na fuça e já era. Isso, né. Se não roubar primeiro. Eu como falei. Uma mania do cacete. Que esses caras tendem de roubar. É incrível, pessoal. Além de Mega evoluir. Quer atacar primeiro ainda. Eita, lasqueira. O problema não é que ele. Tá pimbado aí. A gente derrota ele facinho aí. Se preocupa não, pessoal. Detona rapidinho. Só vai ser uma. Eu já vou recuperar o sangue lá do outro. Porque a Flabê B só usei ela pra ela morrer mesmo. Flabê B. Flabê B. Flabê B. Flabê B. Pra recuperar o nosso Tortella. E vir pra vingança fatal. Só com a Flabê B. Quake. Toma. Tchau, bicho. Terceira derrota na velha. Pode pedir música. Eu quero ser um rebelde. Consigo demais. Vamos lá. Pokémon tem que se pegar. Fantástico. Eu queria ouvir essa música do Pokémon. Red Rock. Red Ice. Red Steel aparecem. E Red Gigas é revivido. Salve Game. Essa aí vai ser a tambona do vídeo. Ah, de novo. Eu tenho que apertar essa velha. Pokémon tudo fudido e lascado. Vai se... Vai se lascar. Ô, louco. Velha chata do caramba. Não sabe perder. Quatro derrotas, velha. Vai apelar na casa do cacete. Ainda bem que tem um poderoso Tortella ao meu lado. Tortella vai acabar com geral. Salve Game. Gigadreno. Foda é isso, né? Que o Tortella vai tomar golpe pra esses bichos. Lá de game. Ver se o Earthquake funciona no Red Rise. Não, não vai dar, velho. Pera aí. Aí ele vai perder de qualquer jeito. Pera aí. Deixa eu usar uma estratégia aqui. Deixa eu pensar aqui, pessoal. Rapidinho. Eu não, eu peguei de surpresa. Eu vi o Stark lutando. Mas eu não vi ele lutando com os bichos. Tipo, parou a fúria dos bichos. E não teve que lutar aqui. Aqui ele está... Ele está usando a... Os Reds, os Quata. Ou seja, a gente vai ter que lutar com os bichos de novo. Ele é lendário. Ele vai estar usando um Pokémon lendário. Não, não vamos esquecer disso. Aqui a minha solução é atacar primeiro. Só atacar e eu ganho. Eu revive o Tortella. Olha lá. Tá vendo? Foda isso, ó. Pronto. Red Ice é o único problema. Agora eu tenho o Red Steel e o Red Rock. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que gravar aqui, pessoal. Porque eu vou ganhar dele de novo com o fogo. Ali é o único ataque que sustenta. E eu vou ter que ficar me recuperando, né? Vamos lá de game. Eita, bichana. Imperpon. Vai, vai, caceta. Bro. Hum? Você entrou em contato já com o Yuri? Não. Já? Não. Não. Tem como ver se ele está com o celular dele? Ele está na escola agora. Mas esse horário ele não atende, não. Mas ele está com o celular dele, né? Ah, tá. Tá? Ele é o voce. Ah, eu deixei para ele levar, né? Ah, eu deixou. Nossa, mano. Pão, guarda com Deus. Eu tenho que ir lá conversar com os rapazes. Ah, eu deixei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Ficou o mais dificil deles que é o Red Gigas, agora sim, na hora que lascou, eu vou ter que reviver a Tortella de novo, vamos lá, eu acho que esse aqui não vai ganhar não, porque não ganha a Tortella, ganha dele sim, o Red Quake lá, nós temos que reviver assim Tortella e o nosso queridão aqui, Fantasma e Fogo né, Lampard, vão dar vitória para nossa equipe para salvar o mundo ai, como é contra os lendários grandão, ai eu não vou deixar de postar esse vídeo não pessoal, desculpa, vai ter interrupção dessas coisas, eu não gosto de cortar essas games aqui, eu gosto de mostrar o vivão sem cortar, sem nada né, e vai ficar essas interrupções, não gosto de ter interrupções, mas não dá para fazer nada né, infelizmente, opa deixei o BORLIN pelo menos, infelizmente vai acabar tendo essas interrupções ai, então me desculpa viu, e vai ficar assim, infelizmente, olha lá, tirou pouco, e a gente dá Red Quake, e derrotamos Air Gigas, caso do Burner, valeu, Lampard derrotou dois, o Red Rice e o Red Rock, e o Lampard ainda deu Burner no Red Gigas, nosso Tortella derrotar o Red Gigas, e ele já tinha derrotado o Red Rock, ai derrotamos 4 Giga, 4 Titã, derrotamos a velha pela quarta vez, então coloca a música do Rebelde, do Pokémon mesmo, que é o louco velho, que demora, Morgana, muito filha da mãe, mas derrotamos, paramos a vingança, os Rests derrotados, foram embora, e o Red Gigas voltou a dormir, ai o policial vem prender a velha, o Restschon fala com a gente, nós prendemos ela, acabamos com a loucura, e finalmente nós terminamos, eu acho que vai dar o HM Waterfall aqui ó, tá vendo, a Pokémon liga curso, blá blá blá, falei, ai o Restschon dá o HM Waterfall pra gente, não vem que ele lutar comigo não, sou filha da mãe, você viu que eu se matei lá pra ganhar da mulher, derrotei ela duas vezes seguida, com 4 lendários, derrotei 4 total, não vem que ele lutar comigo não, sai daqui, oxe, bicho ladrão do caramba, quer se aproveitar a situação, tem que recuperar, então, nosso Lampard foi super bom ter colocado na equipe, me ajudou muito, muito mesmo, nosso eletroce tá aqui, o Bastóis, o Tortel, o mestre da equipe, o Floet e o Escadril, não pessoal, esse vídeo aqui ficou um pouco longo, teve interrupções, mas como eu falei, eu não vou, é, tirar assim, porque eu não gosto que fica tendo interrupções no vídeo, ai deixa eu ver aqui, o pessoal teve pra comprar mais uma alguma coisa, o Hyper Pontion, dá pra comprar 12, vamos lá, chegar com a Full Store, nós temos os dois, o Revive, vamos comprar 7 Revive, peraí, meu Deus, 7 Revive, e será, peraí, cadê a Max, Max Pontion, cadê o Max Repel aqui, pessoal, mais 3, eu acho que isso aqui é o suficiente, né, se, se não for, pessoal, eu treino off aí, vai ganhar mais dinheiro, né, lutando, então a gente vai, aqui ó, você tem que vim, você pega a TM, pega o HM After Fall, tá aqui ó, tem que ensinar pra alguém, também, o único que eu aprendi é o Blastoise, felizmente, ele vai virar um HM Boy também, tirar o Bite dele, aí vai ficar full água, mas fazer o que? aí a gente vai lá e usa, tá, praticamente nós temos dois HM Boy, por isso que eu não gosto muito de HM, mas tem jeito, é aqui ó, que você faz ó, você tem que ir caminhando, ó um fóssil ali, aí, agora, como é que ele faz pra pegar esse fóssil? veste, dá pra passar ali, deixa eu usar um Repel aqui, pessoal, aí, peraí, dá assim, ah, vai ter que caminhar até chegar lá, isso mesmo, ó, e aqui é isso, é Liga Pokémon, ó, você vai ter um caminho longo, deixa eu ver o nome desse lugar aqui, pede, pessoal, vamos batalhar aqui um pouco, aí deixa eu falar mais um pouco com você, tá, me desculpa, aí vocês viram que teve a interrupção, não teve como não ter, é, infelizmente acabou tendo, como eu falei pra você, mas eu não vou voltar o vídeo nenhum, aí vocês viram o nível, né, que é dessa rota até chegar na Liga Pokémon, você viu que tem um monte de fóssil aí pelo caminho, e... aí vocês viram também que, é, os Pokémon vai ser forte, se vocês quiserem upar, vocês upam, senão vocês upam aqui, ó, nesse matinho, aqui vai trocando aquele bagulho que a gente dá lá, o, experiência, é, pro Pokémon, que é a Super Share, aí você vai deixando seus Pokémon mais fortes, vai treinando aqui, e aqui provavelmente onde eu vou treinar, só quero saber se aqui já é a Victory Road e a gente ainda vai chegar na Victory Road, se já for, eu vou mostrar pra vocês que ela é diferenciada, não é uma caverna, né, aí eu mostro pra vocês, já tô lutando uma aqui, que eu lutei sem querer, vocês veem o nível, né, aí vocês vão ter que, tá treinando aí seus Pokémon pra ele ficar forte, então, deixa eu só dar uma olhada aqui, aqui também tem no matinho, se quiser capturar um Pokémon às vezes fora, então deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, que eu quero ver a plaqueta, a Victory Falls, aqui é a Victory Falls, então, deixa eu dar uma olhada no Tom Meeper, é aqui, é isso mesmo, pessoal, é aqui, ela não tem a Victory Road, é a Victory Falls, provavelmente a gente chega a alguma caverna, então eu vou mostrar assim pra vocês no vídeo, que é diferenciada aí, ou não, a gente vai, é, pessoal, eu vou mostrar que é diferenciada aí, depois, eu vou aqui dar uma olhadinha aqui, rapidão, nós luta nesses matinhos ali, tem uns Pokémon que vai vir forte e tal, aí nós luta com, vai lutar com os carinhas aqui que eu passei correndo, eu lutei um pouco mais atrás, vou, vou, vou upar aqui do meu jeito, aí vou subir um pouco do nível, talvez aí, tem algumas, é, evolução assim, mas, é, ou não, vai ficar perto de evoluir, aí a gente vai pelo mapa, vamos lutando aqui mesmo, acho que dá se for trocando de Pokémon, eu não vou upar ninguém não, vamos assim mesmo, aí a gente vai upando a Victory Falls mesmo, chegar na Victory Falls, você viu que tem um monte de treinador, tem um matinho, vai dar uma treinada lá, se precisar treinar mais pra liga Pokémon, eu faço em off, pra nós continuar esse vídeo, vai ficar um pouco grande, teve interrupções, infelizmente, a batalha foi longa, nós lutamos duas vezes seguida com essa velhinha aí, ela não cansou de perder pra gente, isso não foi três, mas foi duas vezes, batalhamos com os lendários, é, teve que pegar três peças pro professor, sempre pede pra gente pegar as coisas, então foi bem difícil pessoal, é, por isso que o vídeo vai sair grande, não teve como, as interrupções teve, mas não, não foi muito as comparadas com as coisas do jogo, então se for a parte 10 de Pokémon Gaia, se inscreva no canal, compartilha pessoal, e os seus comentários aí, e até a próxima aí com Pokémon Gaia parte 11, a gente vai lá pra Victory Falls e Victory Road, até a próxima.